Quando você dobra seus joelhos pra falar com Deus Ele escuta o seu gemido e sabe cada gesto seu Ainda que você não fale nada, Ele sabe tudo o que se passa dentro de você Deus tudo vê Ele vai muito além da aparência Só Ele pode resolver os seus problemas Conhece o segredo do seu coração, Ele vai até a divisão Dá o mar, Deus nunca falha Só Ele é quem tem o controle da situação E quando Ele estende as mãos, é pra agir Levante-se quem quiser se levantar A promessa é de Deus e não vai falhar A porta que Ele abre ninguém jamais pode fechar É assim que Deus trabalha pra quem nele confia Cuida de você de noite e de dia Com Jesus não tem tristeza Tudo é alegria Ele vai muito além da aparência Só Ele pode resolver os seus problemas Conhece o segredo do seu coração, Ele vai até a divisão Dá o mar, Deus nunca falha Só Ele é quem tem o controle da situação E quando Ele estende as mãos, é pra agir Levante-se quem quiser se levantar A promessa é de Deus e não vai falhar A porta que Ele abre ninguém jamais pode fechar É assim que Deus trabalha pra quem nele confia Cuida de você de noite e de dia Com Jesus não tem tristeza Tudo é alegria Levante-se quem quiser se levantar A promessa é de Deus e não vai falhar A porta que Ele abre ninguém jamais pode fechar É assim que Deus trabalha pra quem nele confia Cuida de você de noite e de dia Com Jesus não tem tristeza Tudo é alegria Eu acho que ele fala